Não, mas eu falei outro dia, você falou a verdade, do clipe da menina lá, daquela... Lembra que eu falei aqui? Luísa Sonza? Luísa Sonza. 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 Até hoje. A Sonza. Ela tava em tudo que é lugar, o clipe da mulher. A Sonza. 250 trilhões de visualizações. Mas veja... A música... Mas é culpa de todo mundo, né? Sim, a culpa é geral. Não tinha música. A culpa é geral. Você aplaude o seu filho quando ele faz determinada coisa, uma criança, e você vai forjando aquilo. Hoje, a sensação que as pessoas que trabalham com música, os mais jovens têm, é que a música não basta. Sim. Parece que a música... É. Só... Mas você só canta. Ah, mas fora cantar, o que você sabe fazer? Então, acho que a gente também tá... A sociedade precisa parar e dar uma olhada pra si. Porque o nosso meio tá fazendo isso. Só cantar bem, só fazer uma música legal, parece que não basta. E deveria ser a única coisa. Então, só fazer uma música legal e cantar não basta? Ah, pra mim, assim... Eu sou uma pessoa... Eu sou extremamente fechada, né? Então, assim... Eu gosto de compor minha música, de tocar, de fazer meu show. E é aquilo, assim... Eu sou simpática, converso ali no mínimo possível. Me conecto ali com os meus fãs que estão ali pra mim, né? Mas não sou o tipo de pessoa que faz... Ah, sim. Ou que usa, mas... Tipo assim, se eu pudesse fazer todos os meus clipes, eu parado, só cantando assim... E tal, assim, eu faria. Porque pra mim, pelo menos pra mim, o que importa é a música. E para além da música, o que você quer passar com aquela música? Com o que você tá cantando? Como que você vai conseguir passar a sua dor ali, quando você tava escrevendo, as lágrimas que caíram no seu rosto no papel? Como que você vai conseguir traduzir tudo aquilo que você tava sentindo lá no seu quarto, em cima do palco? É isso, é isso. Ou através de uma tela de TV, ou de, sei lá, de o que fosse, hein? Sim. E só uma coisa que eu acho importante lembrar, nada contra essas outras atividades. Você acaba... É. Mas é uma questão de doses. É.